Você já pensou em ser policial rodoviária federal ou policial federal e mudar completamente a tua vida através da tua aprovação em um concurso público? Não? Então preste atenção nesse vídeo. Muita gente tem a visão de ser policial, é algo perigoso, é algo que eu não quero pra minha vida. Cara, mas olha só, existe algo muito diferente em relação a isso que você acha. Porque dentro dessas polícias, tanto a polícia rodoviária federal como a própria polícia federal, existem áreas de atuação. Então, por exemplo, você pode trabalhar numa área mais operacional, caso você queira ir pra um grupo tático, um grupo ali da PRF ou da PF de operações especiais, onde você vai realmente pra missões ali de troca de tiro, de perseguições, tá? Então tem essa área dentro das polícias. Mas existem também áreas dentro das polícias, umas áreas mais internas, existem áreas que eu posso dizer pra você mais tranquilas. Existem, por exemplo, dentro da polícia federal, áreas que você pode trabalhar dentro de uma sala ali, só ouvindo as interceptações telefônicas. A própria PRF, você vai trabalhar, pode trabalhar dentro de uma base da PRF, pode trabalhar em setores, departamentos da PRF, dentro da tua área de formação de ensino superior. Por exemplo, muita gente que é formada em pedagogia, geralmente pode trabalhar na área da PRF ali, ligadas a cursos, administrar cursos dentro da PRF. Ou seja, existe sim como você trabalhar numa área policial sem ter muito esse pensamento que é difícil, que é uma vida difícil, uma vida perigosa. Não, gente, é uma vida onde você pode mudar a tua vida e a vida da tua família. Porque se tem uma coisa que ser policial é gratificante pra nós, é a estabilidade. A estabilidade financeira, principalmente. O fato da gente ter todo mês ali já um salário fixo, um salário digno, onde eu possa sustentar a minha família, posso dar qualidade de vida pras pessoas que eu amo. Então, isso é um dos maiores benefícios de ser policial. Eu sei que tem muita gente que tem ensino superior, que tá frustrada com o trabalho, assim, vai todo dia trabalhar como se fosse, né, trabalhar em algo que não gosta, algo que não dá prazer de trabalhar. Então, assim, bora, bora. Tá vindo aí os dois maiores concursos públicos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Não perde essa oportunidade de iniciar essa mudança de vida já agora. Comenta aqui nos comentários o que tá faltando pra você iniciar a tua preparação. Se, pô, Fábio, você abriu a minha mente, eu quero o CPRF, quero o CPF, o que eu tenho que fazer? Comenta aqui nesses vídeos, tá? Vai lá no meu Instagram também, eu posto todo dia muito conteúdo pra tirar dúvidas de vocês, pra colocar vocês já no ritmo da aprovação. E vamos juntos. No futuro bem próximo, eu quero ver você. Policial Rodoviário Federal ou Policial Federal, vamos juntos! Vamos juntos.